Vamos fazer uma apresentaçãozinha, Boban. These meetings now are recorded. Bom, gente, boa noite, então. Seguindo com as atividades do Seminário de Lógica Conjunto de Topologia, hoje o Marcelo Passos vai falar sobre os espaços celulares P. Tá, Marcelo? Obrigado, Samuel. Obrigado, pessoal, por presença. Então, vamos falar. Eu vou dar uma introdução. Então, o Samuel I tinha falado um pouco mais do artigo que eu publiquei, que eu, a Lúcia e o Richard e a Ofélia estão publicando, mas eu achei melhor fazer mais uma coisa mais introdutória do que o artigo. O artigo é meio coxa de retalhos. Acho que a apresentação fica uma coisa mais suave e concatenada. Então, vamos falar de espaços celulares P, ou P celulares. Em inglês, o pessoal fica falando P celular. P aqui é de uma propriedade topológica. A ideia de propriedade topológica, né? Uma propriedade... Quando os espaços são homéófos, né? A imagem homéomorfa de um espaço, uma propriedade P também tem a propriedade P. Tá, e esse é o roteirinho aí. Vou precisar dar algumas definições. E vocês me interrompem para qualquer definição. Algumas definições, eu não sei se são exatamente... Que todo mundo tenha domínio da definição por conta de algumas coisas específicas de topologia geral. Bom, a primeira é bastante simples. A ideia é uma família celular. É uma coleção de abertos, dois a dois, de juntos, não vazios. E na parte da justificativa, eu vou falar mais porque a justificativa mesmo, porque o nome celular. E a gente tem essa função cardinal, né? Que é você associar um espaço topológico à celularidade dele. Então, é você ver todas... Fazer a coleção de todas as famílias celulares e ver aí as cardinalidades e fazer o SUP. Isso aí. E a gente percebe que um espaço onde todas as famílias celulares são numeráveis, né? Esse SUP vai dar, eventualmente, menor ou igual a Aleph Zero. A gente vai chamar isso de espaço CCC. O pessoal fala CCC, é Countable Chain Condition. E espaço separável, a gente percebe que um espaço separável, que é um espaço que admite um denso enumerável, ele vai ser um espaço CCC. Porque aí você pega esse denso enumerável e escolhe para cada elemento da sua família um elemento do denso, você vai estabelecer uma função injetora da tua família no denso. E aí, já que o denso é numerável, a celularidade também vai ser menor ou igual a Aleph Zero. Certo? E a gente tem o grau de Lindelof, né? Que é uma... Também é um cardinal, uma função cardinal, você associa um espaço topológico. E a ideia é você pegar o menor cardinal infinito, capa, e toda a cobertura aberta admite uma subcobertura de cardinalidade no máximo capa. E aí, quando toda a cobertura aberta admitir uma subcobertura enumerável, a gente vai ter que o grau de Lindelof vai ser Aleph Zero. Aí a gente chama esse espaço de Lindelof. O espaço compacto também vai ter grau de Lindelof enumerável. Numerável, certo? Aqui, no máximo, a menor é igual. Bom, se o espaço for enumerável, ou se ele admitir uma base numerável, então ele vai ser de Lindelof também. E por que que isso... E aí a gente tem... No caso... O que é o espaço celular P? A ideia é que toda a família celular, toda a família celular, ou seja, toda a família de abertos dois a dois, de abertos tão vazios de dois a dois juntos, você consiga um subespaço que tenha uma propriedade topológica, e esse subespaço encontra todos os elementos da tua família. Então, pensa ali, você tem um monte de abertos, e você consegue ali... Sei lá, como é que eu posso fazer assim? Rabiscar ali um espaço, um espaço ali, encontrando todos os elementos da tua família celular. Essa definição, ela apareceu nesse artigo aqui do... do Bela, do Spadaro, o Santi, o Santi já até visitou a gente aqui em Salvador, o Ângelo Bela, e eles apresentaram essa definição de celular, de celular Lindelof, né? Depois, o Katiuki e o Richard Wilson, logo já começaram a... Ah, tá bom, vamos trocar a Lindelof para o espaço compacto, ou seja, achar um compacto que encontra todos os... Todos os elementos dessa família celular. E... Aí o pessoal já começou a ficar animado, começou a... E aí, nesse artigo que eu, a Lúcia, a Ofélia e o Richard trabalham, a gente trabalhou algumas outras propriedades, né? Algumas outras propriedades. Mas, convenhamos, né? Essas duas definições aqui, né? Celular, celular Lindelof e celular compacto são as mais populares, são as que estão bombando, né? É o que o pessoal está trabalhando mais. Tem esses chineses... Eu acho que os quatro e cinco são chineses, e eles também andaram publicando vários resultadinhos aí sobre celulares Lindelof, celulares compactos, tá? Bom, vou dar dois exemplos, Então, o primeiro exemplo de um espaço que é celular Lindelof, mas, então, se o espaço é Lindelof, ele naturalmente é celular Lindelof, né? Se o espaço é compacto, ele também vai ser Lindelof. Vai ter também celular Lindelof. Então, assim, mas, por exemplo, você pega um espaço discreto e faz uma compactificação de Alexandrov, por exemplo, ou faz uma compactificação dele, né? Esse espaço, o K, é um espaço compacto, então, ele é, vai ser celular Lindelof, né? Mas, você vê, a celular, como a gente está compactificando um discreto, esses unitários desse discreto, vai ser uma coleção aberta, vai ser uma família celular, né? Então, a celularidade, com certeza, vai ser maior que a cardinalidade desse discreto. Então, se o discreto for não, é numerável. A celularidade, eu posso fazer um espaço nessas condições com celularidade tão grande quanto eu queira. Então, é um espaço celular, um espaço celular Lindelof, que não tem celularidade enumerável, né? Que não é CCC. Ah, eu apresentei esses dois exemplos aqui para poder mostrar que as classes, exemplos simples de que as classes não, não, não são, né? Não são, não são iguais, né? Então, um espaço celular Lindelof que não é CCC. É, admite uma família não enumerável, uma família celular que não é numerável. E aqui tem um exemplo, né? Aqui, exemplo, Samuel gosta, também gosta, que você tem aqui o espaço psi de uma família ao modo de joia. Então, você tem uma família de infinitos, subconjuntos finitos de ômega, né? com a propriedade de cada cada dois distintos, a interseção é finita. A gente dá uma topologia para esse espaço onde os pontos de ômega, né? Esse espaço, o que que é? O espaço, aliás, já faltou aqui, o espaço é o conjunto ômega unido com os elementos da família, né? Samuel gosta de fazer aqui, botar o ômega numa linha ali, entre aspas, né? Conjunto de ômega e bota um monte de coisas penduradas, né? Que seriam esses subconjuntos, esses subconjuntos de ômega, né? Meio que pendurados, assim. E aí, o espaço é essa ideia, né? Esse varal com esse monte de conjuntos e esses conjuntos, quando esses subconjuntos de ômega, quando eles se encontram, né? Ou melhor, dois distintos, eles se encontram só numa quantidade infinita, tá? A topologia, o ômega, né? Os pontos de ômega são isolados e nessas, nesses elementos da família, você pega a vizinhança, as vizinhanças abertas, os abertos básicos desse ponto são o A menos um número natural, ou seja, menos um subconjunto finito, né? E aqui a ideia é justamente ser almoço de joint, é importante porque aí a gente tem que esse espaço vai ter, vai ser de Hausdorff, né? Esse espaço, a gente consegue famílias almoço de joints relativamente grandes, né? A gente pode conseguir facilmente uma família almoço de joints, por exemplo, de tamanho C, de tamanho não enumerável, né? Subconjuntos de ômega, né? Então, não vai, não pode ser tão grande assim, mas a gente consegue grande, pega uma família não enumerável, né? Esse espaço, ele é separável, porque a gente vai perceber que o ômega, O conjunto dos naturais, é um subconjunto enumerável e denso, tá? Então, tem um denso enumerável latento, então ele é celular Lindelof, né? E por outro lado, o conjunto A, como subconjunto desse cara daqui, ele é um fechado discreto, né? Um fechado discreto, um fechado discreto de um Lindelof, ele teria que ser enumerável, mas como a gente pegou esse cara não enumerável, então a gente tem um fechado discreto não enumerável. Então, esse espaço, com certeza, não é de Lindelof, né? Então, tá aqui dois exemplos de celular de Lindelof, um não é CCC e o outro não é de Lindelof, né? A gente tem aí, pra mostrar aqui, coisas realmente distintas, né? São classes distintas. Tá? Então, ok. Deixa eu só aqui ver o meu roteiro. Qual é, então, tem essas definições, mas qual foi um pouco o que que a linha, meio que a linha de raciocínio que a gente vê nas, nas, nos trabalhos ali do Bela e do Espadar? Eles estavam, eles percebem, a gente tem, a gente tem esses dois resultados que são importantes dentro da topologia, né? Nesses espaços, né? Nesses resultados aqui de 69 e 67 que dão uma limitação pro tamanho do espaço conforme essas funções cardinais que eu coloquei lá atrás, né? Então, se um espaço é T2, a cardinalidade é menor do que 2 elevado ao máximo, né? entre o grau de linda e o caráter, né? O caráter é você ter, você vê, você olha as bases locais, ou seja, você pega todos os abertos, você tenta conseguir uma família de abertos, fixa um ponto, tenta ver todas as, umas famílias de abertos, vizinhanças de um certo ponto que, que gerariam a todas as vizinhanças daquele ponto, né? Então, tentar dar um, conjunto de geradores ali, entre aspas, dos abertos para as vizinhanças de um ponto, a gente pode fazer isso para todos os pontos, e é uma coisa meio como base de espaço topológico, mas para ponto, né? Caráter de ponto. E aí, o caráter do espaço, né? Você vai sussup dos caráteres pontuais ali no ponto, né? Do espaço topológico, tá? Então, e aqui, só para, né, para um exemplo simples, né? O espaço, quando o caráter da enumerável, a gente chama isso de first count, ou, como é que é, que a gente, alguns, a gente tenta traduzir em português, mas não, eu, por exemplo, não consigo usar muito, né? espaço que satisfaz, como é que é, Samuel, o que você gosta de falar? Primeiro, eu esqueci, eu esqueci agora, tá no, vocês estão botando o chão. Primeiro enumerável, né? É, primeiro enumerável, não sei o que, mas tudo bem. Coloquei no chat, é, primeiro axioma de enumerabilidade. Isso, primeiro axioma de enumerabilidade, isso, isso, primeiro axioma de enumerabilidade. Eu, por exemplo, eu passo isso para os alunos, mas eu acabo usando o first countable. Veja só, então, a gente tem, nós temos esses dois teoremas, e veja só, quando o espaço é first countable, né? A gente tem que a função caráter é a left zero. Se o espaço for de Lindelof, então, se ele for first countable e de Lindelof, né? A gente vai ter que a catinalidade do espaço não vai passar o contínuo. Então, se ele é first countable, T2, e ele é ou CCC ou de Lindelof, né? Então, se isso aqui foi no, se o L de X foi numerável, ou se o C foi numerável, foi o F0, a gente tem que o espaço não vai ter cardinalidade. Ixi, tem uma interrogação aqui, mas está errada. É ponto, não é interrogação, é exclamação. O que que o Bela e o Espadaro estavam tentando demonstrar? Bom, mas já que o espaço celular Lindelof, se você tentar, se a gente passar a olhar assim, o espaço celular Lindelof, né, é uma, é, um enfraquecimento comum, né, uma condição mais fraca, comum, todo espaço celular, é, todo espaço CCC é celular Lindelof, e todo espaço Lindelof é celular Lindelof, né, então você tem uma classe um pouco maior, né, então a pergunta, uma pergunta natural seria, né, será que a cardinalidade de X também é menor ou igual a C para um espaço celular Lindelof, né, um espaço first countable, certo, ou seja, conseguir esse resultado, a cardinalidade de C menor ou igual a C para um espaço first countable celular Lindelof, ou seja, uma classe que cubra esses dois espaços, uma classe maior do que a união dessas duas classes, né, dos espaços que se servir dos espaços de lindulof, né, então, aqui, tá, até, até onde eu sei, isso ainda não aconteceu, tá, agora, um artigo do Iuhas, que eu descobri semana passada, quando você troca Lindelof, celular Lindelof, por celular compacto, a resposta é sim, mas eu não sei demonstrar ainda, porque eu não vi a demonstração disso, mas isso já tem, já tem o resultado para celular compacto, só que aí tem o problema, celular compacto não, não, não necessariamente generaliza, é, como, como o Bela e o Espadaro estavam, é, buscando, né, tá, o que que eles conseguiram, né, o que que eles conseguiram, eles conseguiram mostrar que se o espaço celular Lindelof, first countable, né, T2, os espaços nossos vão ser todos T2, a celularidade não passa de C, tá bom, tá, a celularidade não passa de C, então, ah, e aí, né, usando aqueles teorias lá atrás, se a celularidade não passa de C, aí, o que a gente consegue é que a cardinalidade é menor ou igual a 2 elevado a C, ou seja, né, a pergunta é se a gente consegue, a ideia era baixar de 2, 2, 2 elevado a C para C, né, ok, quais os resultados parciais que eles conseguiram, né, se você tem esse princípio aqui, né, isso aqui é um fraquecimento de CH, se o, se vale a hipótese de contínua, a gente consegue isso, né, 2 elevado aos, né, o sub, de 2 elevado aos cardinais menores que o contínuo, se isso dá o contínuo, né, consegue, a gente consegue mostrar que se o espaço tem todas essas propriedades, ou seja, a gente precisa acrescentar aqui duas condições a mais, né, o espaço precisa ser normal, o espaço precisa ser sequencial, né, que é uma condição aí envolvendo fechados, fechados e sequências, né, um enfraquecimento para, um enfraquecimento para coisa de sequências mesmo, para medizado, talvez, a gente tem que acrescentar essas condições aqui e essa condição numérica, né, perdão, essa condição seomática, essa condição combinatória de cartinalidade, né, a gente precisa dessa condição de cartinalidade, né, essa enfraquecimento um pouco da hipótese contínua, para garantir isso daqui, tá, essa demonstração, ela vai acabar usando sobre modelos elementares, que é uma técnica aí que, que, que eu já trabalhei um pouco e que o pessoal gosta, gosta de usar para poder demonstrar algumas dessas funções cardinais, tá, um outro artigo do Bela, do Spadaro, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma abordagem um pouquinho diferente, né, lembra que tinha aquelas funções cardinais do começo, né, aquelas funções cardinais que eu falei lá no começo, do, do, do grau de Lindelof e a celularidade. Eles construíram uma, uma nova função cardinal, tá, que é essa aqui, PH, P, é, como é que eles falam, é, Wised, Lindelof, Closed, alguma coisa assim, tá, tem que inventar uma nova função cardinal, que é meio, não fantasiosa, mas a ideia é combinar as duas, né, uma hipótese que acaba combinando um pouco essas duas aqui, mais ou menos, entre aspas, mas essa, essa nova função cardinal é menor do que as duas, essa nova função cardinal é menor que essas duas aqui, tá, então, e esse teorema, então eles conseguiram demonstrar esse teorema e esse teorema é um teorema que generaliza aquele que tá lá, aqueles dois lá que eu falei, né, deixa eu botar aqui atrás, cadê o teorema? Aqui, porque, né, eles botam aqui, aqui é 2 elevado àquele PWLC, né, 2 elevado aqui, aqui, aqui dentro e aqui também, né, então eles conseguiram um teorema que é uma, como é que eu vou botar, uma amálgama desses dois teoremas, né, então, uma, um teorema que generaliza esses dois conjuntamente, né, uma, como eles falam, uma extensão comum, né, consegue uma extensão comum, tá, quando começa a falar extensão como essas coisas, para mim, parece ridiculado, mas tudo bem. Bom, então, aqui para mostrar um pouco a justificativa das definições e quais foram os resultados que eles conseguiram, né, então, então, tá aqui a, essa ideia, então, então, tem essa abordagem, a primeira abordagem foi esse conceito de celular Lindelof, que generaliza, uma generalização comum dos dois conceitos iniciais, e agora eles fizeram essa abordagem, eles fizeram, eles já fizeram já faz um tempo, é um artigo, acho que de 2018 para 2019, eles olharam isso desse ponto de vista de função cardinal. nesse artigo que eles definem isso, eles não falam de celular, celular Lindelof, não fazem menção, né, e eles não fazem menção a celular Lindelof, e eu não sei dizer, se, né, não sei dizer, se, se o fato de o espaço ser celular Lindelof, se ajuda alguma coisa a calcular isso, porque veja, se o espaço for celular Lindelof, se o espaço for Lindelof, né, o L é ômega 0, é a LF0, então, esse card aqui vai ser LF0 também. Se o espaço for CCC, a celularidade é a LF0, então, isso aqui também vai ser a LF0, né, agora, se o espaço fosse celular Lindelof, né, será que isso aqui é calculado para celular Lindelof, né, e eu não tenho a menor ideia, eu não sei se não, eu não me aprofundei no artigo ainda, eu não sei dizer se tem algum, se é possível fazer, determinar algum tipo de limitação para essa função cardinal, para um espaço celular Lindelof, ou até um espaço celular compacto. Para celular compacto, eu tenho até minhas desconfianças que talvez dê, o celular compacto é uma condição um pouco mais forte, tá, celular compacto, condição mais fortinha, né, ok. Como é que a gente está de tempo? Eu estou correndo, né, ou não? O que que a gente tem? Eu vou apresentar alguns pequenos resultados, né, então aqui ficou meio para justificar até agora aí essa definição dessas propriedades, algum desses resultados do Bell e do Spadaro, e alguns resultados, e a gente falou mais de celular Lindelof, né, agora eu quero falar mais de uma propriedade qualquer, tem uma propriedade topológica, certo? O que que a gente percebe? Tratamento padrão, né, se a gente tem, define uma propriedade topológica, né, o espaço C-Celular Lindelof faz algumas perguntas do tipo, o que, como é que fica a hereditariedade disso, como é que fica imagem contínua, e por aí vai. Então, se um subespaço, se eu tenho um subespaço denso com essa propriedade, o espaço inteiro é celular P, né, e a demonstração não é seguir a definição, pega uma família celular do espaço, já que o denso, existe um denso aqui, você constrói uma família celular do subespaço, né, essa família celular do subespaço admite um subespaço com a propriedade P, né, que encontra todo mundo da família, né, bom, mas subespaço de subespaço é subespaço, então a gente consegue, né, a família inteira, a família original, a família celular original, a família celular do espaço todo, vai, todos os elementos vão encontrar aquele subespaço, né, então, é uma propriedade, eventualmente é algo para ser usado, porque se você consegue ver que um denso tem a propriedade P, né, então, se você tem um denso com uma certa propriedade P, né, então o espaço inteiro vai ser celular P, ok? se a tua propriedade passa por imagem contínua, ou seja, se a imagem contínua de uma propriedade topológica também tem essa mesma propriedade topológica, isso acontece para celular, isso, perdão, isso acontece para Lindelof, isso acontece para para compacto, isso acontece para outras propriedades, né, essas duas, eu penso nas duas, porque são essas duas que a gente trabalha, né, que são as originais, mas, então, a imagem também vai ser celular P, né, ok? E a demonstração é seguir a definição, pega a família celular da imagem, traz para cima, a imagem vai estar de aberto e aberto, essa família no domínio, no conjunto de saída, vai ser celular, blá, 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 e aí passa, passa tudo. Aqui a gente pergunta, é de editariedade para o subespaço, então, você tem um espaço que tem, um espaço que é celular P, né, como é que um subespaço, será que o subespaço tem essa mesma propriedade? A gente não consegue para qualquer coisa, não, a gente precisa que a propriedade seja herdada, então, não pode ser, eventualmente, não para uma propriedade topológica arbitrária, mas essa é uma propriedade topológica que é herdada para subespaço fechado e você tem que o seu subespaço é um aberto regular, perdão, é um fechado regular, ou seja, ele é o fecho de um aberto, né, então, se você tem um fecho de um aberto, ele vai herdar a celularidade P, se P for uma propriedade que é herdada para fechados, né, aqui, para dar, aqui tem um resultado que o Richard trabalhou, que é, para dar um pouco, uma propriedade interessante, que é o seguinte, por exemplo, e aqui é um tipo de abordagem que aparece, que apareceu em alguns artigos, né, foi uma propriedade que apareceu em alguns artigos. Se o espaço, então, aqui, ó, eu tenho aqui a propriedade de ser pseudo-compacto, né, pseudo-compacto é um espaço Tihonov que, espaço precisa ser Tihonov, para ser pseudo-compacto, precisa, né, não lembro agora, mas, bom, mas a ideia é que a imagem é uma generalização de capacidade que a imagem contínua de qualquer, a imagem real de qualquer função contínua é limitada. Certo? É isso? Ok? E aí, então, se o espaço, então, tem aqui uma propriedade topológica, se o espaço é celular pseudo-compacto, né, ele inteiro é pseudo-compacto, tá? E aí, é um dos, esse é uma das, uma das abordagens, ou seja, se o espaço tem, se ele é celular P, será que o espaço inteiro é celular, é P? Ou seja, tirar o celular daqui do jogado, né, e aí a gente percebe que o pseudo-compacto tem, tá? E a gente, e eu vou mostrar aqui para vocês que outras condições que eu preciso acrescentar, e aqui no caso, aqui acrescenta o fato do espaço cetícola, né, tá bom? Então, você separa ponto de fechado por função contínua, ok? Muito bem. Resultados, outro tipo de abordagem, né, você está inventando uma categoria, né, uma classe nova de, você está apresentando, definindo uma classe nova de espaços topológicos, né, então ver se essa propriedade topológica é herdada para subespaço ou não, se ela, se um subespaço tem uma propriedade um todo inteiro, tem ou não, e imagem contínua, e uma outra maneira, também, um comportamento padrão é ver produto, né, produto de compacto é compacto, produto, agora quando você pega produto de Lindorff, não precisa ser Lindorff, mas se você fizer um Lindorff, com compacto, vai ser Lindorff, e aqui, produto de CCC não é bem assim, a coisa pode complicar, né, então a gente precisa até eventualmente de algumas condições axiomáticas, de alguns princípios axiomáticos, de uma axioma nova para poder garantir algumas coisas nesse sentido. O que que a gente percebe? Quando eu tenho uma propriedade topológica que é mantida por união enumerável, certo? Então, né, por exemplo, ser Lindorff, união enumerável de espaços Lindorff vai ser Lindorff, né, então, né, mas, então, se você faz o produto de um espaço celular P, não sei se esse P tem essa propriedade de por união enumerável, e Y é separável, e aqui você vê, ser separável é uma propriedade bastante forte, né, porque ser separável implica celularidade enumerável, né, isso aqui é mais forte do que a celularidade enumerável, tá? Eu acabei também, nessa pesquisa de semana passada, acabei descobrindo um artigo do Alandol, que é justamente produtividade de espaço celular Lindorff, eu não li ainda, então, eu não sei o que que ele conseguiu para melhorar esse resultado aqui, esse resultado não é exatamente nosso, esse aqui é resultado que já tem artigo antes da gente, é, mas há, e a demonstração, uma demonstração que segue exatamente a definição, pega uma família de abertos, né, a família aqui, uma família de, uma família celular de abertos aqui do espaço topológico do produto, né, então, posso supor que essa, que são produtos de abertos, né, e aí, fixa um denso, é numerado de Y, né, e vê ali, vê ali, constrói, né, então, é como se você fizesse ré, né, fizesse, acho que o pessoal da geometria chama de fibra, né, meio fibrado, essa coisa assim, mas não sei se esse nome cabe muito para a antropologia geral, não sei, mas assim, a ideia é, fixa os abertos, fixa os abertos da primeira coordenada, que tem o Dzinho, um D específico do teu denso, na segunda coordenada, ali no aberto da segunda coordenada, tá, então, o que a gente vai perceber, nessa família de abertos aqui, né, esse D está sempre na primeira coordenada, perdão, o Dzinho é elemento da segunda coordenada, da segunda, da projeção na segunda coordenada, né, então, essa família aqui vai ser uma família de abertos celular, de abertos, ali, da primeira coordenada, tá, então, você consegue um espaço com a propriedade P, um subespaço com a propriedade P, que encontra todo mundo ali, dá, e aí foi nessa hora que a gente precisou da união numerada, né, então, a gente pega esse subespaço com a propriedade P, faz a união, né, faz o produto cartesiano com o unitário, então, tem a propriedade P dentro do produto, né, esse cara tem a propriedade de P, porque ele é uniãomórpho ALD, e aí você faz a união, união de coisas com propriedade P também tem propriedade P, e a gente percebe que esse subespaço aqui tem a propriedade P, e ele vai encontrar todos os abertos do seu serviço, tá, então, veja só, eu gosto, eu apresentei esse teorema pra quê? Se a gente pega aqueles dois exemplos que eu apresentei, tá, então, pega a compactificação de Alexandrov de um discreto, pega o psiespaço de uma família almos-dijões não enumerada, certo? Esse espaço aqui, o psiespaço é separado, certo? O X é compacto, então, ele é celular lindo, tá, o produto vai ser celular lindo, por causa do teorema, tá, e ele não é, ele não é de Lindelof, certo? Ele não é de Lindelof, porque se o produto fosse de Lindelof, né, imagem contínua de Lindelof é Lindelof, se ele fosse de Lindelof, o Y seria Lindelof, né, porque o Y é a imagem contínua ali da projeção na segunda coordenada, tá, e a gente usando o discreto, usando o discreto, a gente constrói usando o discreto do X, a gente constrói um subespaço discreto no produto, tão grande quanto, tá, então, a celularidade é grande, então, veja só, esse exemplo aqui mostrou, né, que eu consigo um celular Lindelof que não é nem celular e nem CCC, aqueles dois exemplos anteriores não tinham isso, eles sempre eram ou CCC ou Lindelof, né, e aqui um exemplo pra mostrar que a coisa ficava maior ainda, né, ok, e aqui é o, sei lá, é o resultado que tem mais o meu dedo nesse artigo, cadê a hora, que é o seguinte, que foi uma condição de equivalência, né, uma condição de equivalência para o espaço ser celular P, tá, veja só, que, que trabalha da seguinte maneira, veja só, celular P, né, aliás, ficou em inglês, aqui isso foi copy and paste, não precisa de dois L's, né, bom, é um L só, veja só, né, tá até em inglês mesmo, foi de copy and paste mesmo, certo, celular P é família de abertos, né, de juntos, então isso não precisa ser cobertura aberta, né, então se você, uma família de abertos dois a dois de juntos, não necessariamente pode, não necessariamente isso cobre o espaço, então isso não tem nada, isso pode não ter nada a ver com cobertura de, uma cobertura aberta do espaço, tá, uma cobertura aberta do espaço, tá, mas a gente percebeu que pega uma família de abertos que não necessariamente cobre, mas a união é densa, certo, então você tem uma família de abertos, abertos, ok, né, e agora, a união disso é densa, isso dá um conjunto desse, ou seja, o fecho dessa união cobre o espaço inteiro, certo, a gente consegue um subespaço com a propriedade P, que o estrela é denso, o que é o estrela? Quando a gente tem uma família de subconjuntos de X, a estrela de A com respeito a essa família, é você fazer a união de todos os elementos dessa família que encontram aquele subconjunto que você fixou, tá, ok, então tá, uma coleção, no caso, uma coleção de subconjuntos, no caso aqui é uma coleção de abertos, né, mas, tá, então você tá ali, você tá olhando na família somente aqueles abertos que encontram um certo sujeito que você fixou, tá, e aqui, no caso, tá falando, então, essa estrela, a união é densa, tá, veja só, tem essa estrela não apareceu de graça porque a Ofélia e Lúcia e o Richard trabalham, o Samuel também, eu também, né, o Samuel, a gente trabalhou com isso, que a estrela é trabalhar com coberturas de abertos, então, uma condição mais geral que é, deixa eu aqui apresentei a definição, vamos pular aqui, que é chamada, que é chamada de um espaço CP estrela, né, a gente diz que um espaço é P estrela quando toda a cobertura de abertos, você consegue um subconjunto com uma certa propriedade P que o estrela cobre o espaço inteiro, ou seja, você consegue ali amarrar ali um subespaço com uma certa propriedade e a estrela daquele subespaço já cobre o espaço inteiro, tá, isso é chamado espaço CP estrela, né, ou P star, né, e o Samuel, o Samuel, a Ofélia, a Lúcia, a gente já trabalhou com essas propriedades, né, espaços estrela, P estrela, tá, a demonstração, eu não vou, a demonstração é bastante simples, mas é meio que exercício de topologia, eu gosto, eu gostei dessa demonstração no final da Constituição, eu fiquei meio, eu chamei, eu vou ver essa demonstração porque ela, ela é exercício de topologia, exercício de definição de topologia, então pega uma família de abertos cuja união dá espaço inteiro, né, você usa a axioma da escolha para conseguir uma família celular maximal que tem a propriedade de refinar o F, ou seja, cada elemento da família admite um elemento de F que está contido lá, né, então você constrói uma família celular usando a axioma de maximal com relação ao contido, né, então a família, então, aí você usa o fato de ser celular P, usa o fato de ser celular P, então admite uma, uma subespaço com a propriedade P, cuja união, cuja, que encontra todos os elementos da família celular, tá, o fato dessa família ser celular maximal, o fato dela ser, o fato dela ser maximal para as que refinam, né, mostra que isso aqui, ó, o fecho de U, o fecho da união de U vai dar igual ao fecho de F, mas o fecho da união de F dá o próprio X, tá, ok? E aí, aí é exercício de topologia, vou mostrar agora, né, nós vamos mostrar que a estrela, que a estrela de A, lembra? Não tem definição, vou mostrar que a estrela de A com relação à família F, é denso, certo? E aí a gente exercice topologia, pega uma aberta no vazio, esse aberto encontra um elemento da família U, certo? Esse elemento da família U tá contido num elemento de F, esse elemento de F, né, esse elemento de U encontra o A, Certo? Mais U tá contido em F, certo? Então, o F tá naquela galera que encontra o A, então, se o F encontra o A, o F tá contido na estrela, tá? Mas aí, se o F tá contido na estrela, a gente vai ver que o V, aquele aberto original, esse aberto aqui do começo da definição, encontra a estrela porque ele encontra F, né, o V tá contido em F, né, tá? Então, tá aqui, o definição é exercício de topologia, né, exercício, né, exercício relativamente simples de topologia, tá? O exercício mais difícil é o próximo, né, a volta simples também, só seguir a definição, pega uma família celular, aí constrói uma família que tem união densa, e sai do exercício de topologia, um unido com isso aqui, então, o outro aberto, tá? E aí, segue a definição, tá? Ok? É, bom, pra terminar, pra terminar, pra terminar, pra terminar, eu quero comentar o seguinte, lembra que tinha aquele resultado, teve um daqueles resultados lá, que se um espaço era celular pseudo-compacto, Tichonov, né, o espaço inteiro era pseudo-compacto, né, então, se ele era celular alguma coisa, o espaço inteiro era aquela coisa, tinha aquela propriedade P, certo? O que que a gente percebe? Na, nessa equivalência que a gente acabou de fazer, que eu acabei de apresentar, envolve fecho de união, certo? Envolve fecho de união. A gente sabe, aí a gente percebe que fecho da união, ok, comparar fecho de união com união dos fechos, e não precisa ser igual. Agora, dependendo da família, se a família que você está trabalhando esse fecho da união tem alguma propriedade específica, isso pode dar certo, que é uma dessas propriedades, uma dessas condições é o tal do localmente, é, família localmente finita, né, e essa condição específica localmente finita tem a ver com paracompacidade, que é essa condição topológica, essa propriedade topológica, que é um enfraquecimento, que é, que é um, né, um enfraquecimento, que, que ela está ali entre todo o espaço métrico, é paracompacto, e todo paracompacto T2 é normal. Então, a gente vê ali que na história, a história da topologia geral, que o pessoal estava tentando estudar, tentando estudar, tentando condições para um espaço normal ser metrizável, né, e aí o pessoal estava tentando estudar condições, e aparece esse conceito de paracompacidade, ele não resolve tudo, mas a gente percebe que é uma condição intermediária ali, metrizável e ser normal, certo? O que que a gente percebe? Que se um espaço ET2 paracompacto e celular P, né, a gente consegue tirar aquela coisa de fecho de denso que estava da definição para cobrir o espaço inteiro. Então, lá, o fecho da estrela era igual ao espaço, aqui não, a estrela já é o espaço, tá? Que é justamente a definição do espaço CP estrela. Tá? E aí, aparece uma condição interessante, que a gente percebe aqui, que é o seguinte, se o espaço é paracompacto, ele é, se o espaço é compacto, ele é paracompacto, tá? Porque a definição de paracompacto contempla, a definição de compacto contempla paracompacidade fácil, certo? E aí a gente percebe que se o espaço ET2 paracompacto e ele é compacto estrela, tá? o espaço inteiro é compacto, tá? O espaço inteiro é compacto. Então, juntando isso com o resultado anterior, ou seja, se o espaço ET2 paracompacto e celular compacto, ele vai ser compacto, tá? Agora, ser paracompacto, como eu comentei, é uma condição forte, né? Mas ela é implicada por compacto. Então, né, é uma possibilidade, é uma possibilidade de estudo. E é um, também, acho, é um exercício de topologia, né? É um exercício de topologia, seguir a definição, cobertura aberta, se ele é paracompacto, eu posso supor que essa família tem essa propriedade de ser localmente finita, tá? E aí, você usa as definições e você vai conseguir, consegue mostrar que essa cobertura aberta admite uma subcobertura finita que cobre espaço. Ok? Ok, gente, eu não sei se eu corri muito, né, mas, assim, são 7,50, então, tá aqui, esse aqui, eu apresentei, não apresentei tantos resultados, assim, desse artigo nosso, né, mas só algumas ideias, esses são os artigos do Bela, do Spadaro, que começar, já tem mais coisa deles para, do ano passado para cá, ok? Nesse meio de campo aqui, já tem esses artigos desses chineses, né, também, já trabalharam o celular compacto, o celular Lindelof, celular Lindelof, aqui são referências básicas para esses conceitos de, essas definições de topologia, esse livro inteirinho aqui do Iuhas, e como eu falei, tem esses artigos aqui, que eu imprimi semana passada, e que já traz esse resultado novo, né, então, por exemplo, o Iuhas, já deu uma resposta, o Iuhas, junto com mais dois, com Iuhas, com Sucup, o Zenzof, que, sei lá como é que pronuncia isso aqui, certo, eles já demonstraram isso aqui, cadê? eles demonstraram isso aqui, para celular compacto, ok? Tá, então, o first countable, T2, celular compacto, tá, consegue, para celular compacto, consegue mostrar que a carnalidade de X é menor ou igual a C, ok? Nesse artigo do Iuhas, com Sucup e o outro, também já tem umas condições também, tem outra condição, onde ele fala de espaço ser compacto, se ele é celular compacto, celular compacto, com nova condição, é compacto também, né, e, tá, então, tem assim, ou seja, tem coisa nova aí, esse pessoal, ok? Obrigado, gente, acho que é isso, eu fui muito rápido, né, ok? Perguntas, não sei se vou saber responder, mas agradeço. perguntas, gente, comentários aí, para... Tem umas definições que eu passei correndo, né, mas... Se ninguém tiver pergunta, eu tenho comentário aí depois, mas vamos ver se tem pergunta. Façam perguntas. Todo mundo sabe o que é para compacto? Todo mundo já deu aula de topologia aqui, certo? Ou não? Nicola não, né? Nicola nunca deu aula de topologia, né, Nicola? Não, mas... Ainda não. Tampouco. Diga, Samuel. Se ninguém tem pergunta, eu tenho um comentário interessante, volta no slide de Tenuamente Compacto, aí tem uma história engraçada desse Tenuamente Compacto, aí. E aí a gente vai... Vamos citar o nosso grande colega, Marcelo Papini. Acho que já passou... Acho que já é para frente agora. Pá, 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 pá. É um que tem... Não, aí. Aqui, É o Fible. É o Fible. É. Esse Compacto, com a cidade tênue, que aí o Marcelo ficou pensando, ah, precisa ser Ticonov, aí, a única coisa do Ticonov aí é que Compacidade Tênue e Pseudo Compacidade é equivalente para Ticonov. Para Ticonov, é. Então, na verdade, Compacidade Tênue e Pseudo Compacto de Ticonov em diante é a mesma coisa. Ok. Agora, o engraçado é que esse Compacidade Tênue aí foi uma sugestão do Papini, né? O nome, né? É, lá para 2012, o João Paulo estava trabalhando com esse tipo de propriedade, antes ainda, por exemplo, da dissertação do Eides, né? O Eides, a dissertação de mestrado dele foi nesse assunto, aí a gente já tinha a palavra, já usamos, né? Então, Compacidade Tênue é Fible Compacto. É uma palavra que dificilmente algum de nós teria uma boa sugestão para a tradução. Aí o Papini, como é um grande falante da língua portuguesa, acho que só comparável só comparável ao Thierry entre nós, né? Mas, assim, o Papini ainda mais clássico que o Thierry, né? Aí ele sugeriu traduzir Fible por Tênue, né? E o que é Fible Compacto? O que é Tênue Compacto, né? É uma condição... Fible escrito como? Fible... Eu vou colocar no chat aqui. Fible. F... F... E... E... L... E... 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 Ok. Aí o Papini sugeriu tenuamente compacto. E, bom, a gente está falando, mas não fala o que é, né? É toda a família de abertos localmente finita obrigatoriamente é finita. É obrigatória é finita. Então, essa é a definição. E aí tem o Fible Lindelof, que também aparece muito nesse contexto de estrelas. Fible Lindelof é toda a família localmente inumerável de abertos não vazios. Se é localmente inumerável, na verdade, é inumerável, né? Então, são propriedades bem importantes aí nesse contexto de estrelas. Que eu tenho um artigo que é exatamente eu, o Eides e o Marcelo, a gente publicou depois da dissertação de mestrado do Eides, né? Então, tem isso, né? Se em português pegar o tenuamente compacto, vai ser sempre por conta de um seminário que o João Paulo deu e por acaso o Papini estava presente e deu essa sugestão aí. E eu usei por... Eu acho que eu usei... E eu usei... Eu uso a palavra tenu por sua causa. Porque depois que eu cheguei... Sim, é. É. Na dissertação com o Eides a gente usou... Aí, acho que de tantas apresentações que a gente fez também, já pegou entre nós, né? Mas quem veio lá primeiro foi o nosso querido Marcelo Papini. Porque... É, se fosse uma tradução menos erudita, ficaria fraca, só que fracamente compacto... Fracamente é weekly. É, weekly, exato. E tem muitas noções que são weekly, né? Por exemplo, weekly Lindelof. Weekly Lindelof. Weekly Lindelof, por exemplo, CCC é weekly Lindelof, né? Dentro das propriedades que fazem o celular Lindelof generalizar, passa por isso, né? CCC com certeza... Com certeza CCC é weekly Lindelof, tal. E aí o Fibli ficou extenuamente aí. Eu acho que essa história é ótima. Enfim, se não fosse o Papini estar presente nesse dia, a gente estaria até agora pensando numa tradução decente para isso aí. É, porque tem o weekly, é, tem o weekly e tem o Fibli. É. É. E mesmo o inglês, eu não sei qual é a diferença. Quando que eles usam o Fibli, Fibli é o Fibli, quando eles usam o weekly. É estranho, né? Se há algum tipo de gradação. É estranho, a gente não sabe. Não sei. Bom, vamos lá. Mais alguma pergunta ou comentário, gente? Ficou muito rápido. Ok. Bom. Não, foi super tranquilo. Acho que foi super tranquilo. Bom, não havendo mais perguntas, então vamos agradecer o Marcelo aí de novo. e até a próxima... Bom, vamos cessar a gravação aqui, se a gente quiser fofocar alguma coisa, vamos deixar fora da gravação, né? Isso. Mas acho que também não tem muito o que fofocar.